Estímulos, sons, palavras, vozes, imagens, símbolos, gestos, entre outros São os meios de comunicação que nós usamos para nos expressarmos no mundo Ou são os meios aos quais respondemos todos os dias Ninguém, entretanto, parece discernir que tais coisas apenas são significativas em razão do silêncio Ora, o silêncio é visto como a não comunicação Portanto, o que comunica, segundo sentimos, é o que interrompe o poder angustiante do silêncio Eu, todavia, a cada dia a mais, preciso do silêncio como meio de comunicação O silêncio abre espaço para comunicação, afinal, sem silêncio, nada será comunicação O silêncio, entretanto, é também mais que espaço e meio condutor da possibilidade da comunicação Sim, o silêncio passa a ser comunicação sempre que existe inflação de comunicação Ora, em tal caso, o silêncio passa a ser o meio mais efetivo de comunicação Pois, na poluição das muitas comunicações, o que se comunica se esvazia de significado Portanto, é o silêncio que ressignifica os significados que foram esvaziados pelo excesso E pelo abuso do comunicar sem alma É por essa razão que se pode perceber a comunicação de Deus também na forma dos longos silêncios de Deus na história Afinal, Deus fala sempre Entretanto, fala demais quando não está falando nada A revelação diz que em horas de algazarra na história, Deus fala pelo silêncio Quando o homem pergunta onde está Deus, Deus está falando Está falando em pleno silêncio e conseguindo comunicar-se melhor do que quando está dizendo algo por palavras O pecado humano parece nos conceder apenas ouvir melhor a Deus em meio às angústias Que se fazem acompanhar pelo silêncio total de Deus em relação à dor por nossa sentida Deus também faz o silêncio que é amor se manifestar quando a pessoa anda em paz com Deus Conhecendo-o e a ele submetendo-se com alegria Pois em tal caso a presença amiga de Deus é a comunicação que se impõe como paz Afinal, é também somente na profundidade da intimidade que se pode andar com alguém em silêncio Sem a preocupação da animação das palavras, pois, sabe-se o outro Posto que entre amigos dessa qualidade, tudo já esteja dito sem ser falado Aquetai-vos e sabei que eu sou Deus Quando o homem silencia, Deus fala Mas quando o homem discursa, Deus faz aquele silêncio que significa ausência Mas, quando o homem silencia, inquietude submissa O falar de Deus é mais que dizer Pois para o homem se torna um saber não com a razão Mas um saber com o provar essencial do coração Prove isto Prove isto Legenda Adriana Zanotto